Hoje eu vou te mostrar um treino que as minhas alunas fazem, que vai te ajudar a emagrecer muito. Meu nome é Silvia Roca, sou professora de educação física, mestre em nutrição humana aplicada e eu ajudo mulheres a perderem seus primeiros 10 quilos em 30 dias. Vamos lá? O primeiro exercício é o famoso polichinelo. Só que eu vou dar algumas variações e você vai tentar entender qual é a melhor forma para você fazer, tá bom? A forma mais lenta, eu vou colocar essa cadeira aqui para o lado, nós vamos usar ela daqui a pouquinho. É isso aqui, afasta o braço, mãos lá para o alto, afasta a perna, sobe os braços e volta. E eu vou precisar de mais espaço, afasta a perna, sobe o braço e aí vai intercalando os dois lados. Sobe e desce, sobe e desce. Tá fácil? Acelera. Tá fácil? Acelera. E se estiver bem fácil, a gente vai fazer as duas pernas simultaneamente. Abre e fecha, abre e fecha, tá legal? Vai ser isso por 30 segundinhos, ok? Produção, marca aí para mim. Vamos lá? Eu vou fazer com vocês, vamos lá. Sobe, afasta o braço, bate a perna, isso. Muito bem, respira sempre, mantém sempre o abdômen contraído, para a gente não forçar o lombar. Se estiver fácil, vai acelerar. E para quem estiver muito fácil, pode ir lá. Pulando, afasta e sobe e deu. Só isso. Próximo exercício, corta que eu não lembro. O próximo exercício é uma flexão de braço. Calma, não se assusta. A gente vai começar devagar na parede. Vem para cá. Então, de frente para uma parede. Afasta maior que a linha dos meus ombros, tá vendo? Mãos maior que a linha dos ombros. Encosta na parede. Aproximar a testa da parede e empurra. Aproxima e empurra. Aproxima e empurra. Se você ficar mais perto da parede, o exercício fica mais fácil, tá? E mais longe, mais difícil. Se estiver fácil, a gente vai usar a cadeira. Pega a cadeira, apoia na parede, segura lá nos braços. Pode ser no sofá, tá bom? Onde você se sente confortável. Pés lá para trás, flexiona e estende. Flexiona e estende. Se ainda assim estiver fácil, a gente vai para o chão. Vamos lá. Coloca um colchonete, pode ser uma toalha, um tapete, o que você tiver em casa à disposição. Apoie os joelhos. Mãos lá na frente. Mais aberto do que a linha dos ombros. Desce o peito até tocar o chão e volta. Quadril vai junto. Desce e sobe. Vamos lá. Vamos fazer juntas? Trinta segundinhos. Marca aí, produção. Eu vou para a parede com vocês. Braços afastados. Foi. Sempre respirando. Abdômen contraído. Presta atenção para o quadril não ficar lá para trás, tá bom? O quadril desce junto com o tronco. Respira. Respira. Empurra. E volta. E volta. E deu. Muito bom. Aposto que esse cansou, hein? Você não estava dando nada para essa aulinha de três minutos. Nosso próximo exercício é o exercício aeróbico. A gente vai fazer uma corridinha no lugar. O calcanhar vai tocar o bumbum lá para trás. Então, é isso aqui, ó. Pode soltar o relógio, produção. Toca e toca. E vai no seu limite. Tá bom? Então, se conseguir acelerar, acelera ou dá uma corridinha no lugar. E deu. Muito bom. O próximo exercício a gente vai descansar. E sentar. Como é que faz? Também nesse banquinho que está aqui, ó. Ele é invisível. A gente senta. Encosta bem na parede. Então, a lombar tem que estar bem apoiada. O quadril bem encaixado. Os ombros bem apoiados na parede. E a gente vai descer o máximo que conseguir até o joelho ficar 90 graus. E fica. Solta o relógio, produção. E fica aqui. Tranquilamente. Nem dói. Quase nada. A professora está cansada. E fica. A perna vai começar a dar uma tremidinha. 30 segundos é o ideal. Não conseguiu ficar? Sobe. Descansa um pouquinho. E tenta voltar na posição até dar os 30 segundos. E deu. E corta. Eu estou fegando. Não, pausa. Próximo exercício é uma corrida parada que a gente chama de montanhista. Eu sei que você já deve estar cansada. A professora está também, mas é exatamente assim. É para subir a frequência cardíaca são só 3 minutinhos. Próximo exercício. A gente vai usar de novo a cadeira ou o sofá. Vai apoiar as mãos. E vai levar os pés lá para trás. Deixa o corpo ficar bem inclinado. E aí o joelho vai aproximar da barriga e vai voltar. Solta o relógio para a produção. E aí sobe o joelho e volta. Se tiver fácil, vai acelerando. Sobe e desce. Sobe e desce. E se ainda assim tiver fácil, a gente vai dar uma corridinha. Sempre levando os pés lá para trás. Desculpa. Sobe e desce. Respira. Apoia bem. A cadeira tem que estar apoiada na parede. Volta. Gaguejei um montão. Vamos de novo. De novo? Não. Você não gaguejou para caramba? Você acaba comigo? E agora nosso próximo exercício. Nós vamos trabalhar as panturrilhas. Vamos voltar com a nossa cadeira. Afasta ela. Ela vai servir de apoio. Pés paralelos na linha dos quadris. Pés paralelos na linha dos quadris. E a gente vai subir na pontinha do pé e voltar para o chão. Sobe para a pontinha do pé e volta. Solta o relógio de produção. Mais 30 segundinhos. Sobe e desce. Esse aqui não precisa acelerar. Tá bom? Pode fazer devagarzinho mesmo. Tem que sentir a contração das duas panturrilhas. Sobe lá no saltão e volta para o chão. Isso. Procura não descansar muito. Não é para voltar para o chão e ficar. Toca o calcanhar no chão e já sobe de novo. E acabou. E é só isso, pessoal. Três minutinhos. Muito eficientes para o seu emagrecimento. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você gostou, curte aqui para mais pessoas receberem esse conteúdo. Me conta nos comentários o que você achou da aula. Se você gostou, se você suou, se foi fácil, se foi difícil. Me conta que eu quero saber. Tá bom? Beijo.